Hoje o bairro de Nova Esperança, em Alenquer, infelizmente ele se encontra em total abandono por parte do poder público. De acordo com os moradores aqui do bairro, eles vêm enfrentando uma grande dificuldade em relação ao micro abastecimento de água aqui do bairro. De acordo com os moradores, há praticamente dois anos que as caixas que fornecem água aos moradores, elas não recebem limpeza. É verdade, não recebe limpeza tanto pela parte interna como também externa. A nossa produção recebeu diversas denúncias em relação ao micro abastecimento. A nossa equipe de reportagem atendeu o pedido da comunidade. Viemos até o local e realmente é uma grande dificuldade que os moradores estão enfrentando. Chegando até o local, a gente nota também que por aqui tem muito matagal. O matagal tomando de conta e desde já acionamos o pessoal aqui que é responsável pelo micro abastecimento do bairro de Nova Esperança. Inclusive as caixas podem a qualquer momento desabar, até porque essa estrutura está podre, podre mesmo. E a qualquer momento ela pode vir ao solo, causando mais transtorno a todos os moradores. Aí, se a Boa Ventura cair, quebra toda essa estrutura, vir ao solo, vai quebrar as caixas. E aí, quem vai pagar o pato com tudo isso são os próprios moradores. Até porque eles vão ficar sem o líquido precioso aqui em Alenquer. Cadê aqui o coordenador para vir fiscalizar. Agora aqui tem muito mato mesmo, muito matagal. E de acordo com os moradores, principalmente, na parte da noite, vem jovens. Jovens fumar droga, principalmente, praticar relação sexual aqui nessa casa de bomba. Daqui a denúncia chegou à nossa equipe de reportagens. Estamos mostrando e desde já pedindo para o coordenador do micro abastecimento de água aqui do bairro de Nova Esperança. Que ele possa olhar com o mascarinho e tomar imediatamente as providências em relação à limpeza das caixas. Se, porventura, poder fazer outra estrutura para deixar essas caixas mesmo bacanas, legal. Ele possa olhar com o mascarinho e mandar fazer outra estrutura para manter essas caixas de águas bacanas. Segundo a dona Rita, ela vem há muito tempo sofrendo de uma doença. Porque ingeriu a água e aí está sofrendo agora as consequências. Inclusive, também, a filha dela aí está com dor na barriga, dor de cabeça. Tudo que a doença agora, ela está aí enfrentando. A nossa equipe de reportagens está levando ao seu conhecimento, tela espectador, essa denúncia. Principalmente ao coordenador do micro abastecimento de água aqui do bairro de Nova Esperança.